Fala aí meus favoritos em vocês, esse é o seu Ruiz, esse é mais um vídeo aqui no canal E gente, hoje eu vou dormir aqui na casa dessa linda Acabei de chegar Gente, acabei de chegar aqui na casa da Ana Estou morrendo de saudade dela Dá um abraço, hein Que saudade que eu estava de você Quantos anos a gente não se vê, né? Uma semana eu acho Nossa, eu acho que foi mais Não, acho que foi uma semana, lembra que você veio em casa? Ah, é verdade, eu tinha esquecido Que a gente tem uma banho de chuva Meu Deus Eu tinha esquecido, gente Nossa, esse dia foi muito mais Vamos fazer hoje também, deixa eu ver Não, tá doido, tá muito frio de ir assistir o filme comendo de pó Aí sim, hein Mas gente Tia, cineminha O carro não tá fechando Deixa aberto, tia Vai entrar muita chuva ainda Mas vamos lá ler Vamos, vamos, vamos A gente tem uma coisa que eu esqueci, não sei se vocês perceberam A mala Gente, eu esqueci minha mala, esqueci minha câmera Gente, eu esqueci tudo Ó, no caso a câmera tá usando a minha Sim, gente, eu tô usando a câmera da Ana Gente Sou boa amiga, né gente Deixa eu me postar a câmera A câmera A câmera A câmera A câmera Mas vamos lá Mas vamos Vamos, vamos, vamos Mas gente Já vai deixando muito like Se vocês não são inscritos ainda Tô respondendo comentários em todos os vídeos Dando corações em todos os vídeos Então manda aí se vocês nunca me mandaram Você não tá desair Mas gente Vim de vir aqui na casa da Ana Vim aproveitar alguns dias aqui E tava morrendo de saudade dela Oi Uns dias não Um mês Eu vou dormir aqui na casa da Ana Um mês Mudei o título do vídeo Ela vai tomar posse Ela vai tomar posse da casa Sim, tia Um mês Sim, tia Um dia Mudei o título do vídeo Dormi na casa da minha mulher A gente que durou um mês Nossa, gostou do vídeo, tia? Gostei Mentiroso! A Ana adorou Nossa, eu amo Vou botar vários artes Mas gente É isso Vou mostrar tudo pra vocês O que vai acontecer aqui na casa da Ana Mas é isso, gente Eu já tava com saudade da Ana Das comidas Porque aqui A comida Aqui não falta, né, Ana? Você tá tirando O que é isso? Minhas comidinhas Que doida Mas gente É isso Vou gravar tudo o que estiver acontecendo aqui E é isso, galerinha Gravar pelo espelho Nossa É um espelho Não É uma janela Meu Deus Mas não é isso, gente Gente, a tia Ela me ama muito, né Só pode Ela tá fazendo comidinha pra mim Porque eu estou morrendo de fome Eu te amo, sabia? Coludíssimo Eu ou a comida? Os dois Mas a comida Eu sei Mas a comida, tia Mas eu te amo também O coração é grande, sabia? É? Ele é O coração Ele é grande É grande Foi pra todo mundo aqui Até que eu ia ficar com vocês Até que eu ia ficar com vocês Mas gente A tia tá fazendo comidinha pra mim Porque eu estou morrendo de fome Vim pra casa com fome Como sempre Mas é isso, gente Vamos encorajar Vai, tia Faz um ovinho pra mim Mas ela vai fazer um ovinho pra mim Com feijão e arroz É isso E farinha Farinha top Gente, já tá todo mundo aqui comendo Nossa, tudo gordinho Todo mundo Mas gente Meu pratinho Pratinho da Ana Pratinho da Adin Pratinho da Adin Pratinho da Adin Mas vamos comer agora, né? Vamos soltar a câmera e vamos comer tudo Mediocife, mas tá boa Tá ótimo Só pra não ficar Dormir E tem barriga vazia Barriga vazia Gente, já terminamos de comer Tô aqui com a Ana A gente ficou com a cobertinha Oi? Ó, como mais tarde A gente tá aqui comendo Mas a gente escolheu um filme aqui É aquele filme ali, ó Mate Mate Mas é um lançamento de 2021 Quando as garotas vão lutar Eu quero Nossa, parece muito bom Tem seis anos Ai, que as coisas que ela coloca Mas é tipo É filme É uma cidade, vamos dizer isso Mas não tem nada demais Essas coisas É só muda a idade mesmo É isso, galerinha Agora a gente vai assistir esse filme A gente vai falar pra vocês Se esse filme é bom, né? Vai Vamos Mas, gente, é isso Tô com a cobertinha aqui Eu e a Ana A gente tá muito foco A gente tá... Olha, eu não assisti o filme da Poliana Para Ai, que filme que é esse? Da Poliana Nunca ouvi Eu pensei que era Poliana Tipo... O filme Olha a novela Não, mas não é Mas, gente, vamos Não, coloca esse não Não, da Poliana não Vamos pra cima Esse dinheiro Porque eu achei mais legal Eu também Mas vamos então É isso, galerinha Gente, bom dia Acabamos de acordar aqui Ana Bom dia Bom dia A gente já comeu Toma café da manhã Já arrumou a casa aqui Que tá lá bagunçada Um pouquinho Mas, gente A gente vai gravar um monte de vídeo agora Mais tarde Porque a gente acordou agora E a gente vai se arrumar Vai gravar vários vídeos Mas, gente Já deixa nos comentários Se tem esse vídeo Se eu quiser Vai começar a princesa Maravilhosa Mas, gente Esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Deixe muito like Se inscreva no canal Se vocês não são inscritos ainda Mas é isso Valeu Falou Fui